Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Minecraft inscritos, segundo episódio, cara, muito obrigado pelo feedback de vocês no episódio de ontem que foi o primeiro E hoje estamos aqui, né, nesse mundo maravilhoso com os inscritos, cara, sim, já abri aqui um servidor, galera E tô mandando, mano, o IP pra quem tá me seguindo no Instagram, tá, o Instagram meu tá na descrição Lembrando que aí pra você participar dessa série, você tem que deixar o like nesse vídeo, ser inscrito no meu canal E também me seguir no Instagram, me chamar lá no direct, mandar seu nick e tudo mais Que eu vou te pôr na whitelist, né, e te mandar o IP pra você entrar aqui no servidor do Minecraft inscritos, fechou? Cara, deixa muito like pra série continuar, porque é uma série com vocês Então quanto mais likes, mais visualizações e tudo mais, quanto mais eu ver que o vídeo tá indo bem, a série vai continuar, fechou? Então é isso aí, bom, oh, me deu carne, muito obrigado Mano, alguns inscritos já tão entrando aqui, né, coloquei algumas pessoas já na whitelist e tudo mais, eles entraram aqui Mano, vamos começar então de novo, galera, sim, eu falei pra vocês que provavelmente aconteceria de eu ter que criar outro mapa Porque literalmente, mano, aquele mapa bugou, tá, eu falei pra vocês que tinha chance de acontecer isso, mas tudo bem, né Agora tá impecável, tá perfeitinho E mano, só uma dúvida, né, só uma dúvida, só uma dúvida Tem optifine nesse negócio? Por que fica com essas neblina? Eu não curto muito Então o inscrito falou assim, ó, você é São Paulino, né Eu sou Vasco e a gente ganhou de 2x1 de São Paulo Olha, mano, que tá me zoando aqui ainda, mano, tá zoando meu time ainda aqui, o inscrito Bom, vamos que vamos, vamos pegar as madeiras aqui e tudo mais E, cara, partiu, velho, na moral, galera, vai ser muito legal essa série Então, mano, todo mundo que quiser participar, entrar no meu mundo aqui do Minecraft, no servidor É, é simples, é só você me seguir no Instagram, dar like nesse vídeo, ser inscrito no meu canal e mandar seu nick lá pra mim, mano Boa, ô, aí sim, mano, GG, muito obrigado, me deu uma chatinha, vai ser mais fácil aqui pra gente pegar madeira, né, e tudo mais Bom, bora que bora, a gente já tá bom de madeira, já, pelo amor de Deus, tô, mano, pra você ali, voltei Deixa eu ver aqui, ó, caraca, tô cheio de item, tô cheião de item, velho Não, não, esse inscrito tem que me dar todos os itens, mano, jura Bom, vamos que vamos, vamos minerar, vamos em busca de ficar topper do topper do topper, né, mano E é o seguinte, galera, deixa eu colocar aqui, boa E, velho, é isso, tô liberando pros inscritos jogar no meu mundo Minecraft Vai ser incrível, vai ser muito legal vocês poderem jogar comigo, se divertir comigo, a gente fazer nossas casas, nossas trollagens e tudo mais Óbvio que tem algumas regras, né, ficar trolando toda hora, ficar zoando, assim, tipo Trollar não é o problema, o problema é zoar muito de uma forma, assim, que o cara só tá pra zoar Aí vai tomar banho do servidor, tá, então se você entrar e quer entrar por esse motivo, mano Você não vai durar no servidor Bom, vamos que vamos Deixa eu fazer aqui picareta É uma picareta decente, porque Essas minhas aqui de madeira é muito ruim, né, cara Meu Deus do céu Bom, deixa eu vir aqui, quebrar essa question table O negócio era a gente procurar, mano, uma caverna mesmo, tá ligado? Eu vi que nessa versão do Minecraft tem muita caverna Olha que da hora O gente que anda nessa versão Muito louco, né, mano? Sabe que é legal? Tem, acho que um desses inscritos aqui tá jogando pelo videogame, mano E eu tô jogando pelo PC e acho que o outro pelo celular, tá ligado? Isso é muito louco, velho Bom, deixa eu fazer o seguinte, velho Eu preciso encontrar uma caverna ou cavar algum buraquinho aqui Pra gente conseguir se dar bem com esse negócio aqui, velho Conseguir as paradas, conseguir minérios E também tô sem comida, velho Hum... Tô ferrado Na verdade, não Aqui a gente consegue pegar essas coisas aqui, ó E dá pra gente comer, tá ligado? As frutas vermelhas Ah, não enche tanto Mas é comida, né, mano? É comidinha e tudo mais Então é perfeito pra gente, cara Então, galera Se você curtiu a ideia dessa série Deixa o like Tamo começando agora de verdade a série, né? As inscritos já entraram no mundo Já tem inscrito entrando E vamos que vamos Sim... Deixa eu falar aqui, ó Sim... Dá um salve Pronto, vamos que vamos Provavelmente a gente que tá no meio do vídeo vai entrar inscrito aí, viu, mano? Sei não Juro Galera, eu fiquei com muito medo de não dar certo, mano Mas graças a Deus deu certo, tá ligado? De... De fazer Acontecer essa parada, né? Eu comprei do meu bolso um servidor aqui Pra gente fazer isso aqui rodar e ficar online E, mano, graças a Deus deu muito certo, cara Tô muito feliz mesmo, véi Vamos que vamos, então Fazer a parada acontecer aqui, mano E o mais legal Que esse Minecraft Que ele Minecraft Dá pra gente testar os TikTok aqui também, tá ligado? Pra gente fazer muita coisa louca, mano Ai, meu Deus Eu tô muito ansioso pra essa série, mano Pra essa série continuar Deixa o like Se vocês quiserem Eu também posso fazer uma live dela, né? E vai ser muito fera Muito top Bom, deixa eu vir aqui Fazer Fornareazinha, né? Vim aqui Fazer isso aqui Aí, o que que eu vou fazer, mano? Fazer um pouco de tocha, né, pessoal? Também sou filho de Deus Ficar nessa escuridão aqui Pelo amor de Deus Deixa eu vir aqui, ó Coloca uma tocha aqui Outra aqui E eu vou procurar Uma caverna mais embaixo aqui, mano Tô... Qual camada aqui, mano? Tem um F3 nessa versão? Como que eu vejo, tipo, a coordenada minha? Será que não tem como? Cara, como eu falei pra vocês, galera Eu tô aprendendo ainda A jogar nesse Minecraft, né, velho? Eu tô ainda meio que burro nesse Minecraft Porque, como eu falei pra vocês É um novo mundo esse Minecraft, né? É uma parada totalmente nova E é bem legal Muito fera mesmo esse Minecraft, mano Calma, bora que bora E o mais legal é que eu jogo com vocês, né? Então, uma série com inscritos, mano Meu Deus do céu Isso aqui é muito insano Eu quero ver como que eu vejo Em que camada eu tô Calma aí Deixa eu vir aqui, ó É, tá complicado a gente ver Que camada a gente está, mano Mas tudo bem A gente tá cavando muito, velho Deixa eu ver se os ferros ali Tá pronto Porque eu já vou lá E faço uma espada e tudo mais E... E bora, velho Vocês aqui O bom dessa versão aqui Desses Minecraft É que foi rápido, né? A parada Então, é melhor ainda Imagina fazer uma live Né? Uma live jogando aqui Vocês no meio da live Entrando aqui Jogando comigo Então, se vocês quiserem uma live Comenta, tá? Sério De verdade mesmo E deixa o like Se você quer participar Como eu falei É muito importante que você Me siga no Instagram Né, mano? Manda lá o seu nick Seja inscrito no canal Dá like no vídeo Entendeu? Então, essas regrinhas básicas Aí e tudo mais Galera Próximo episódio meu Eu vou tentar fazer casa Tá ligado, mano? Eu não vou fazer nesse aqui ainda Porque como eu perdi o mapa Eu tô sem minério E tô fraco Vai que sei lá, né, mano Algum inscrito aqui Venha na porrada comigo Sei lá, né? Galera Uma dúvida Tá ativado o Game Rule Keep Inventory Né? Que é o... Quando você morre Não perde os itens Vocês querem que deixa Esse Game Rule ativado? Ou o que é que tira? O Keep Inventory, né? O Keep Inventory Se vocês quiserem Eu tiro ele aí Quando a gente morre Perde os itens Se vocês... Tanto faz Né? Não sei Comenta aí Não sei Tô fazendo essa pergunta aqui Porque sei lá Se vocês quiserem que eu tire Ou que eu deixe Comenta aí Uou Achei uma caverna Eita preula Provavelmente tô numa camada Bem baixa Porque a gente já encontrou Aqui, mano É... Eita preula A gente já tá na Redstone, velho GG Mano, tô perguntando Se vai ter mod aqui Mano, vai ter mod sim Eu tenho que ir jogando E ir pegando a confiança De alguns inscritos Né? Pra ver quem é mais Responsável E tudo mais E aí Eu vou colocar de mod Pra meio que Ajudar, né? Que se aparecer os troll E tudo mais Eu tiver off Pra esses inscritos Ajudar Entendeu? E aí eles vão lá e banem Essas pessoas que só Vêm pra zoar Entendeu? Isso é muito Muito legal Muito top, velho Juro Galera, dá o like, velho Dá o like Pra ser que estar continuando Comenta, mano Se inscreve no canal Bora, velho Sério Tô aqui por vocês, mano Tô aqui fazendo uma série Com vocês, tá ligado? Bora que bora Hum Ok Não vou explorar tanto Essa caverna não Porque eu quero ficar Porque o meu foco Não é aquele zumbi, não Meu foco é ficar Full Iron Pelo menos, tá ligado? Nossa, o bom dessa versão Que o PVP é bom, né? Não é aquele PVP Que você bate Para, para Para, para Não, se o PVP Quer é o PVP mesmo É isso que eu gosto Bom, deixa eu pegar Esse escarvão aqui Boa Beleza E bora subir, mano Não tem mais alguns Uns ferros ali Queimando e tudo mais A gente consegue aí Né? Ficar de boa Ficar tranquilo Ficar top E vamos que vamos Deixa eu ver aqui, ó É, não queimou tão rápido Dessa vez não, mano Mas tudo bem Cara, com comida A gente tá meio tenso Vindo que ele ia falar Não, porque é sempre um negócio Que é de uma em uma Fomezinha, né, mano É ruim isso É muito ruim Ó, todos os itens Que eu consigo craftar Com os itens que eu tenho, né Atualmente Eu posso craftar Caldeirão Fornalha Carrinho Olha que legal Ó, posso craftar Ou um capacete Ou uma calça Ou uma bota Três espadas É muito legal, né Cara, a gente pode craftar Escudo Muito fera mesmo Muito fera Eu vou craftar um peitoral Olha que legal Já vem meio que prático Aqui, ó Só clica ali E já Muito fera, galera Muito fera mesmo Bom, vamos que vamos Deixa eu vir Aqui, aqui e aqui Beleza Ah, o que que eu posso fazer Os inscritos falando comigo ali Ah, Pepo Cadê você? Mano Estou bem longe minerando Meu amigão E galera Óbvio que também vai ter tipo assim Eu tô pensando lá no Discord de inscritos Se você ainda não tá lá Entra, tá na descrição Meu Discord É, tô pensando em alguns episódios Vocês entrarem em cal comigo, tá Então Vai ser bem legal também, mano Vocês entrarem em cal comigo Se divertir, né Cara, vai ser muito top Bom, vamos que vamos Pegar mais ferro Quero ficar full iron Como eu falei pra vocês Né Ah Pra gente ficar forte E caso, sei lá Aconteça alguma coisa Que a gente já tá equipado, né Mano Bom, vamos que vamos Vamos que vamos Tá, beleza Posso pegar três ferros Eu acho que ele me achou Se ele tá falando isso Com certeza Esse inscrito me achou Esse inscrito é esperto, mano Eles me acham muito fácil aqui, cara Mas tudo bem Ah não Eles tão ali minerando, ó Olha lá Ele perguntou Se pode pegar três ferros Que da hora Bora, time aqui Ai Bate devagar Porque sabe como tá o PVP do Mine Como assim? Será que você É O PVP daqui é melhor, né Tipo É o PVP, né Literalmente é o PVP Bom 14 Ih, foi um monte de por aranha Bicho Minha zumbi em cima de uma aranha Os inscritos trocando uma ideia, mano Que da hora, velho Ver vocês unidos E aí jogando junto Aqui no meu mundo do Minecraft Mano Todo mundo pode participar É só seguir o que eu falei, galera Dá o like Se inscrever no meu canal Me seguir no Instagram Me mandar lá no direct No Instagram O seu nick do Minecraft E também, mano Aí eu vou lá e te coloco No iTunes e você entra, tá É simples Lembrando que tem que ser um Minecraft Bedrock Edition, tá É nóis Bom Vamos que vamos Pegando mais ferros aqui Pra ficar top, né, mano Fazer um Fuíram aqui Pelo menos, né Eu prefiro ficar Fuíram Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vamos pegar mais Ó, lembrando que hoje 11 horas da manhã Saiu Minecraft Amigos, tá Uma série com vários Youtubers Que tá muito fera também Né, que eu amo Aquela série Nossa, tá muito top O feedback de vocês A série tá incrível mesmo Então Se você não assistiu Assiste Desculpa se eu não tô Iluminando aqui, galera É porque Eu tô procurando Mais ferro, mano E Tá uma situação meio complicada Achar ferro aqui, mano Juro Aqui, ó Boa Um ferro Tá de sacanagem Que é mais cara Mas tudo bem Ó o Noah natido, galera Desculpa Tá O Noah late No meio do meu vídeo mesmo Galera, meio louco Mas tudo bem Eu venho aqui Karma Vamos subir Boa Ai Uh, perfeito Mas isso aqui é muito ruim Essa suta vermelha É muito ruim Ela só enche um Tem o meu pernilzinho De comida Eu tô com fome Vamos vir aqui Fazer calça Boa Bora se equipar Já com calça Também GG, mano 4 Ó, vai dar certinho Vai dar fire Pra gente, mano A gente vai conseguir fazer Agora a bota E depois o capacete Mas é isso, galera Esse episódio Que literalmente Os inscritos Já estão começando A entrar no mundo Tá Já tá funcionando O servidor Já tá online Né Já tá aqui O Ada E o Ian E quem mais Eu tô colocando No waitlist Tá pra entrar também Entendeu Tipo E lembrando, mano Muita gente tá em dúvida Qual versão que é Mano, é a mais atual Tá É a mais atual Desse Minecraft Então Não tem segredo Tá Entrou mais um Muncazinha Muncazinha Entrou Entrou mais um aqui Pra série aqui, mano Que da hora, véi Eu não sei como Que eu vou ver os players Online aqui Tá ligado É meio louco Não sei como Mas legal Muito fera Eu consegui Que da hora Mano Os inscritos entrando Galera Tá top É sério, mano Eu convido Todo mundo, mano Vem jogar Vem se divertir Aqui, ó Bora que bora Fiquei full iron GGzinho Explodido por um creeper Mas galera É isso Vou ficando aqui Segundo episódio Ficamos full iron Tá ligado E foi muito fera Muito top, tá É sério É sério Eu tô muito feliz Que a gente tá full iron E que a gente já tá forte Nessa série Mano, vamos começar No próximo episódio Fazer nossa casa Depois ou em busca De diamante Não sei Vamos ficar forte aqui Né Vamos fazer essa série Mano Sei lá Ter mil episódios Ou mais Deixa o like E é isso, cara Pra participar Dá o like Né Se inscreve no meu canal Me segue no Instagram Mandando direct Como entrar no meu mundo Aqui, entendeu Daí tipo assim Você vai lá Manda seu nick Eu te coloco no atriz E você entra É muito simples, tá Bom Tamo junto É nóis Até o próximo episódio Tchê, mano Corte inscrito Se vocês quiserem Que sair todo dia Dá o like aí, tá Eu posto amanhã já Bom, é nóis Saluzi Foi, tchau Uuuu Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau